Soltou peso até sola dos pés. Já com uma postura preparatória, já está conectado ao Tanqueiro. A cabeça já está sendo suspenso, o pé já está conectado com a terra, as duas energias já estão na região do Tanqueiro. Feito isso, firma o pé direito, abra a esquerda. Meio normal, conectou o coração. Desceu, subiu. Chegou o Lintai, vira as palmas, leva a energia, chegando ao Tanqueiro. Espalha para a parte externa das pernas e trazendo de volta para a parte interna das pernas, chegando de volta ao Tanqueiro. Ou seja, nessa primeira parte do Tai Chi, já unimos céu, terra e o homem. E vai curtindo. Não fica só não, eu já tenho que fazer isso. O importante é que você sente em sintonia. Se você sente em sintonia, assim eu posso ficar meia hora e sentir bem. Daí, solta novamente. Eca as maus, trazendo a energia de volta. Recolher e expandir. Então, um pequeno descanso. Fica com o Mal de Raposa. Alterando-se a do Glyar. Alterando-se a do Yin. Alterando-se a do Yin. Ao lado baixo. Olhando o Mal direita. Olhando o Mal esquerda. Olhando o Mal direita. Olhando o Mal direita. Olhando o Mal esquerda. Na terceira vez. Passa o peso no lado esquerdo. Segura a bola. Aparar. Aparar. Passa o peso totalmente para o lado direito. Trazendo de volta a bola. ��í. Daí. rium. Trum. Li. Ti. Ai. Yau. Aparar. Esguirar. Pressionar. Empurrar. Seguido de? Entrega do pecho. Enfim de volta. Meta o lado. Segura a bola. no lado esquerdo, igualzinho, apenas no lado esquerdo. B, T, A. Desenho de Tai Chi, recolher, não importa. Limpou o joelho, pegou o braço, jogou para 45 grados atrás, quebrou, recolheu para o golpe do cotovelo, recolheu, em seguida o golpe do ombro, transformando, descorte, transformando em graça, abra, asas. Durante um tempo, tudo sem pressa, quando você está fazendo o Tai Chi simultaneamente, você está regulando sua energia, isso incluindo a respiração toda. Portanto, tem que sentir essa sintonia, segura a bola, no ar, o brigo, seguido de, a bola, no céu, por um, sem pressa. Ritmo 1, outro canal, seguido de, a bola de ontário. o rapaz. Um rapaz, dois maus. Um secuido de baixo com o theyiro. Um secuido aqui. Amém. 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 Está muito quente esses dias, não é professor? A minha perna está um pouco inchada, sabe? Sim. A minha perna está para baixo para o último momento, um pouquinho. Sim. E aí eu senti agora que aliviou um pouco, ficou um pouquinho mais leve. Exato. E isso que eu já... Antes de você falar, eu já queria falar isso aqui. Você vê. Foi um perfeito exemplo. Quantos bilhões de pessoas ficam graves? Você um dia. Não é? Então, você está com essa situação. Quando outra pessoa que tiver essa situação que ele faz, ele pode fazer linfático, pode fazer alívio e tudo mais. Mas, o que a Marcelinha fez? Ele fez um teste. De uma forma só. Resultado. Automaticamente regulou a sua energia e o inchaço sumiu sozinho. Não precisa tomar remédio. Não precisa fazer massagem. O que faz aqui para o outro? Apenas. Porque sua energia é seguro de uma forma adequada. Só isso. Pessoal, vocês estão me escutando? Um teste? Bom dia a todos. Ah, ok. Só esse treino que o professor fez comigo aqui, já foi suficiente para mim. Porque, como a Marcelinha falou, está quente. Eu estou com garganta seca, às vezes. Estou suando bastante. E só então ele vai caindo um pouquinho de energia. Mas só esse treino, toque que o professor deu, a sequência que eu fiz, já foi suficiente para melhorar a circulação energética. Eu já sinto grandes diferenças. Essa coisa que o professor comentou, que quando tem uma orientação certa, as coisas que aconteciam, sei lá, dois anos atrás, que me deixavam chateado, que me deixavam preocupado financeiramente, hoje está cada vez menor. Eu começo a mudar essa frequência vibratória. Então, serviços que eu nem imaginava que poderia vir, né? De pessoas que eu nem imaginava começam a me chamar, começam a vir me buscar. Está começando isso daqui ainda. Claro que eu tenho muita coisa para aprender, né? Mas eu já estou sentindo um pouquinho do que o professor fala. Tchau. 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 Tchau.